Aula de matemática do quinto ano. Tudo bom, pessoal? Oi! Vamos lá, então, na nossa aula de matemática, na página 4, números decimais, leitura e escrita. Eu já tinha explicado para vocês, né, em relação lá nas lives, a gente já deu uma prévia dessa aula. Que a aula, os números decimais, eles são sempre, números que estão presentes nas nossas situações no dia a dia. Observe os exemplos. São os números que contêm a famosa vírgula, né? E que eu passei para vocês até essa tabelinha aqui, né? A parte inteira, números na frente da vírgula e os números decimais atrás da vírgula. Então, eu coloquei aqui, números decimais, fração decimal. Os denominadores são a potência de 10. Aqui eu falo 5 décimos, 17 centésimos e 25 milésimos. E no livro, vocês podem acompanhar no livro aqui, né? Nós temos a unidade, dezena, centena, a parte inteira e nós temos a parte decimal atrás da vírgula que está presente aqui, tá? São os décimos, centésimos e milésimos. Vamos lá aqui, a parte inteira indica a unidade inteira, é a parte inteira. Lembra que quando a gente falava lá na fração, que tinha? Vamos lá, lembra? Um inteiro mais dois décimos. Olha aqui a parte inteira, olha. Um inteiro, se eu fosse colocar em forma de números decimais, ficaria com vírgula zero, opa, desculpa, dois, que está na casa dos décimos aqui, tá? Vamos lá. Depois nós vamos seguir essa atividade, tá? Aqui estão os números, aqui a gente coloca a parte inteira na frente da vírgula, os decimais atrás da vírgula. Parte inteira indica a unidade inteira e suas ordens apresentam com a letra maiúscula. Já a parte decimal indica a parte menor que o inteiro. E suas ordens aparecem com a letra maiúscula. Repare que ao utilizar o quadrado em ordem, podemos analisar as partes que compõem cada número. Por exemplo, aqui tem os exemplos. Oito décimos, o D ali, ó, letra minúscula, tá? Doze vírgula vinte e cinco, ó, aqui, ó, ele vai até a segunda casa, ele vai até a casa da, dos centésimos. Então, doze inteiros, sessenta e cinco centésimos, tá? Aqui o quatro vírgula trezentos e oitenta e dois, quatro inteiros, trezentos e oitenta e dois milésimos. Dois inteiros e sete milésimos, porque ele ocupa a última casa do milésimo aqui, ó, tá? Ocupando a segunda é a centésima e a primeira aqui do décimo. Continuando a leitura aqui, aqui tem uma atividade, ó, jogo rápido. Parte inteira e parte decimal. Aí, aqui também é para escrever como se lê esse número, tá? Coloca a parte inteira, ó, quinze vírgula nove. Quinze tá na frente da vírgula. Então, o cinco ocupa a unidade e o um ocupa a dezena, tá? A casa da dezena. Vamos lá, filha, para vocês entenderem um pouquinho. Vamos lá, ó, parte inteira. Parte decimal. Tá? Aqui nós temos a centena, dezena e unidade. Nós temos a parte da vírgula entre um e outro, tá? Parte decimal. E aqui nós temos pedra D, D, o décimo, centésimo e um milésimo. Não deu aqui, gente. Milésimo, que aqui é a letra D minúsculo, C minúsculo e N minúsculo. Aqui, unidade manúsculo, D minúsculo e o C maiúsculo. Aqui, as vírgulas, tá? Vamos lá, o primeiro ali diz, quinze vírgulas, ó, o número, quinze vírgula nove. Quinze vírgula nove. E a partir da vírgula, a partir da vírgula, aqui, quinze. Quinze tá com cinco, tá na casa da unidade, com um, a casa da dezena. Vamos lá. Qual é a letra D, só tem uma casa, então é a, é o décimo. Vírgula nove. Tá? Então, quinze inteiros e nove décimos. O próximo ali é cento e vinte e três. Cento e vinte e três vírgula zero cinco. Olha só. Vírgula, unidade dezena e centena. Três, dois, um, na parte inteira, vírgula, o zero, cinco, ó, zero na unidade, cinco, nos centésimos, tá? Cento e vinte e cinco inteiros e cinco centésimos. Ou, quinze, é, quinze, é, cento e vinte e três, né, desculpa, cento e vinte e três inteiros e cinco centésimos. E tem o último ali, zero vírgula, quatrocentos e cinquenta e seis milésimos. Vocês coloquem ali, bem, também, né? Vamos colocar, preencher esse último aqui, que é, aqui é zero vírgula, quatrocentos e cinquenta e seis. Vamos lá, na frente da vírgula eu tenho zero, zero, na frente da vírgula. Atrás da vírgula eu tenho o número quatrocentos e cinquenta e seis, na casa do milésimo, tá? Zero e vinte e quatrocentos e cinquenta e seis. E ali você vai escrever como se lê. Quatrocentos e cinquenta e seis milésimos. Não precisa falar o zero vírgula, tá? Só basta colocar o número ali, atrás da vírgula, escrito. Represente com o algarismo os números compostos por oitos inteiros e três décimos. Como é que eu vou representar? Oito inteiro, na frente da vírgula. Vírgula, três décimos. Tá na primeira casinha, né? Então, ali, no primeiro aqui, no número dois, oito e vinta, três. Oito inteiros, três décimos. E ali vocês completem as atividades aqui ainda, tá? Tem um desafio. Ali embaixo, língua inglesa, conectando. Pode conversar com o teacher, né? Paulo. A hora da leitura, que está falando sobre, em matemática, se a vírgula mudar de posição para a direita ou para a esquerda, o valor indicado também mudará. Certo aqui? Leia esse texto aqui e faça essa página aqui, tá? Aqui nós estamos relacionando os números decimais com as frações decimais. Aqui lá que eu estava escrito antes no início, tá? Um décimo, um centésimo e um milésimo. Reparem que na fração decimal o número fica invertido. O décimo começa, é o 0,1. O centésimo é o 0,01. O milésimo é 0,001. Mil ou contrário, sim. Ao contrário, dez. Né? É só prestar atenção nesse caso. Três décimos. Então, é o três depois da vírgula e o zero na frente. Tá? 0,3. Tá certo? E nós vamos fazendo, presta atenção, a leitura aqui e nós vamos parar aqui um pouquinho em matemática, dando continuidade nas próximas aulas e dúvidas nas lives. Tá certo, pessoal? Tchau! Beijo! Dúvida na live, faça com cuidado e sigam o cronograma. Ok?